Música Tem tantas maneiras da gente contar O que nesta terra se pode andar O milho, o cacau, o café e o chazão Aqui está nos assistindo Nós estamos aqui em Vila Velha Nossa casa aqui Na rua Augusto Renoir O nome do pintor francês Por aí vocês tiram que a rua tem uma certa importância Nós vamos entrar agora na nossa casinha aqui Para mostrar o que o pessoal está fazendo lá dentro Dá para a gente perceber que eles estão batendo um vôlezinho E mostrar um pouquinho a nossa casa para vocês Vamos lá Pois é Isso aqui é o nosso vôlei Dos fins de semana Os parentes, os amigos Jogando um vôlezinho aqui na quadra particular Essa é a quadra que nós conseguimos moldar aqui na frente da casa e da garagem A nossa patota Essa patota aqui é a nossa Subiu o Osvaldo que já chegou em Porto Velho Janaí que está recebendo a bola agora levantando O Alex que acabou de perder a bola agora Aqui está o nosso filho Arlimpio Costa E essa é a frente da nossa casa Nós vamos agora fazer a tomada lá Do alto da casa Pegando aqui a frente Pois é Esse joguinho que nós estamos mostrando aqui É o lazer do nosso fim de semana A nossa turma de parentes e amigos, nossa família Essa aqui é a barra do Jucu Onde nós estamos morando Temporariamente Depois da nossa transferência pelo Banco do Brasil Para a Vila Velha Aqui nós estamos conseguindo reunir Hoje é sábado Dia 6 de agosto Nós estamos conseguindo reunir os nossos amigos aqui Vocês vejam que a casa que nós alugamos aqui Que é alugada Ainda não está terminada A casa ainda em fase de construção Mas nos permite algum lazer As árvores que nós podemos mostrar agora aqui Fazem parte de um pequeno Bem singelo sítiozinho que a gente tem aqui Tangerineiras, mangueiras, limoeiras Laranjelas nós temos Goiabela Inclusive a horta que daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês também Uma horta doméstica Que nos mata a saudade de Porto Velho Uma terra querida que nós deixamos Um pouco distante Pois é Aqui Aqui exatamente aqui atrás de mim Está o mar O mar de Vila Velha O litoral leste do Brasil Litoral Do Espírito Santo Aqui está o mar da Barra do Jucu Não dá para a gente ver Daqui a pouquinho a gente vai inclusive dar uma passada lá Para mostrar o litoral da Barra do Jucu São três quadras daqui para o mar Claro com as construções que tem aqui atrás Nós não podemos mostrar para vocês direitinho como está o mar Mas esse azul do céu que se situa aqui atrás Confunde-se com o azul do mar Que daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês Nós vamos mostrar um pouquinho agora Da nossa horta Da nossa casa para vocês Virando para cá Só acompanhar Aqui É o quarto dos nossos filhos São dois quartos que nós temos aqui nesse pantomá aqui de cima O salão aqui em cima Esse negócio está escondido aqui São algumas coisas que minha irmã Pediu para guardar enquanto está em construção na casa dela Construindo a casa do meu sobrinho Mas ali é o esconderijo onde dormem nossos dois filhos Eles dormem naquele quarto ali Nós não vamos nem mostrar lá porque Basta o som né Basta virar o microfone para escutar melhor o som Basta o som que vem de lá Para vocês entenderem que é Um quarto de dois rapazes independente Totalmente independente Eles entram aqui e saem Nós vamos descer agora para mostrar um pouquinho lá embaixo Tá? Vamos lá Gente, vocês estão vendo Arthur está Arthur é meu xará Tá filmando aqui Vou mostrar o produto da nossa horta aqui Horta doméstica Como é que a gente está cheio, recheado de tomates aqui Olha aí Isso aqui é o fruto do carinho Com que eu e minha esposa tratamos os tomateiros Olha aí Olha a riqueza aqui Olha a abundância de tomates aqui Tá vendo? Vou todo canto aqui Mais tomates E aqui, olha Vou mostrar aqui para vocês Para vocês ficarem com água na boca Quem gosta de pimenta O tamanho das pimenteiras aqui E a carga de pimenta que elas já carregam Nessa idade tão pequena Tão tenra Olha aí Para quem Para quem gosta de pimenta Isso aqui arde, viu? Arde e muito Arde muito Pimenta que parece Que você é uma pimenta doce Que é uma pimenta de cheiro Porque ela é cheirosa Mas arde, arde muito Essa nossa horta aqui Como esses pés de alface aqui Já nos abasteceram de alface Por Mais de três meses Aqui nós temos pimentões Que nós estamos plantando agora Tá bem? E Eu vou rodar aqui O Arthur me acompanha aqui Mostra para vocês Que nós estamos começando também aqui em casa Eu já até divulguei no banco O nosso Canteiro de De flores De plantas ornamentais Isso aqui são os nossos Gerânios Antúrios Nossas sambaias Coisinha pequena Coisinha simples Porque nós estamos chegando ainda em Vila Velha Se nós tivéssemos a ocasião De tempo assim Para passar Cinco anos em Vila Velha Vocês imaginam Porque nós estamos com cinco meses aqui E aqui nós já temos Como Essas florezinhas aqui Já totalmente floradas Já temos os crisântimos aqui Que já é de replante Que nós plantamos Já estão florando aqui Já temos os gerânios aqui Consegue alcançar aqui Arthur? O buquê do gerânio aqui São os gerânios Que nós mesmos plantamos aqui Que já estão produzindo Essas calêndulas Que já estão brotando Também as flores aqui Inclusive essas calêndulas aqui do chão Que também foi plantação nossa Fica quieto, bora Essas calêndulas Que foram plantações nossas aqui Nós que chegamos aqui E plantamos Essas plantas Todinhas que tem aqui Porque nesse quintal Que vocês estão vendo aqui Não tinha nada Nada, nada Até vocês vejam Que as onze horas Que costumam Colocar flores para fora Abrir as flores todos os dias Também Nós estamos com os botões aqui Porque São recém chegados também Nessa Nesse Pedacinho de terra aqui Que é o nosso quintal Aqui na Barra do Jucu É Acabei de brigar com o nosso cachorro Porque Estava fazendo bastante barulho aqui Esse é o nosso quintal Um quintal que seria Um pequeno sítio Digamos assim Aqui Tem um pouquinho De fruteiras Um pouquinho de flores Um pouquinho de arbustos Um pouquinho de folhagens Esse é o nosso quintal Essa laranja aqui Que é a laranja Lima da Pérsia Que muita gente aprecia Nós temos o prazer De desfrutar Aqui de vez em quando Tirar uma laranja aqui Deixa ver Deixa ver É pode até parecer Que está verde Mas não está não Aqui a lima da Pérsia Ela é assim mesmo Ela está amarelinha Aqui dentro Está vendo Já está amarelinha Senão ela já está No ponto de ser chupada E aqui na beira da praia Nós temos Uma ocasião Para colher A oportunidade para colher A lima da Pérsia Que muita gente por aí Muitas cidades pequenas Ou grandes Não tem No seu quintal Nós temos A lima A laranja Da Bahia A tangelineira Diversas fruteiras aqui Agora nós vamos mostrar Um pouquinho para vocês Da praia Da Barra do Jucu O que é que é O que é que é O que é que é Tem um problema? Essa é a Maria do Carlos, isso aqui é a Rosa A menina da Barra O que é que tá? O que é que tá ali? Vai me chamar? Fica me chamando pra cá não, tá? Fica calado, eu tô calado aqui Fica calado a tua aí Se essa puxa. eles vão pro Danivoni Vole, ah vai falando Ganivoni de novo Calma, calma Vai na frente Boda ali nas costas Negrito Esse é o campeão de todas se trapáss aqui no Vole Ele enrola a gente, ele rouba Ele corta a mão na rede, corta a camisa na rede Ele diz que não gostou Jura que não Ele dá o saque queimando na rede Ele diz que não queimou Ele faz tudo porque está atrapalhado aqui Se é gay é para tua conta Você é o filho da casa que não é da Tote, né Renato? Ele diz que não é da Tote, né Renato?